Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 9 e 6 da manhã, bastante material aqui, do dia 6, do 5, 6 de maio de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, o link da lojinha também ali, com camiseta e blá blá blá. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Antes de começar aqui, hoje a gente não vai ter live, isso porque eu fico com dificuldade de falar por muito tempo, ininterrupto, e não começar a tossir. Então, dado que é uma semana bem cheia, com vários resultados e tal, que eu vou ter que estar por cima de trocentos resultados, eu acho que é melhor dar foco nisso e deixar melhorar e tal, dor no corpo e pulmão e por aí vai, deixar melhorar para justamente aguentar a semana toda e não forçar na live, que comemos, eu estou sempre disponível no Instagram. Então, assim, não é propriamente a parte mais necessária agora, a gente vai voltar a ter live a partir da semana que vem. Só realmente, prefiro nesse momento cuidar ali da saúde, deixar melhorar para justamente poder aguentar a semana, que vai ser bem forte, a gente vai ter várias avaliações de vários resultados, são 19 resultados divulgados do portfólio nessa semana, então acho melhor dar prioridade para isso. Então, hoje não tem live. O fechamento de sexta-feira passada positivo para o portfólio, o volume positivo para uma sexta-feira, acontecimentos a gente tem, o PMI, PMI de uma cacetada de coisa, PMI de serviços dos Estados Unidos, da ASM, indo de 51,4 para 49,4 em abril, então passando de expansionista para contracionista, o PMI de serviços dos Estados Unidos, da S&P, indo de 51,7 para 51,3, então meio que reforçando ali, de fato, a existência de uma queda, está o composto, PMI composto dos Estados Unidos, da S&P, de 52,1 para 51,3 também em queda. PMI de serviços da China, S&P, Caixin, está indo de 51,7 para 52,5, alguma melhoria, o PMI composto da China, S&P, Caixin, é 52,7 para 52,8. Lembrando, acima de 50, expansionista, abaixo de 50, contracionista. E aí o PMI aqui para fechar os PMI de serviços dos Estados Unidos, da zona do euro, desculpa, S&P, 51,5 para 53,3, uma forte expansão aí, e o PMI composto, serviços e industrial, indo de 50 também pela S&P, indo de 50,4 para 51,7. Produção industrial no Brasil divulgada na sexta-feira, avançando 0,9% em março, verso mês anterior, verso mês, período no passado, uma retração, uma queda de 2,8%. PPI, preço ao produtor, na zona do euro, queda de 7,8% verso mês, período no passado, uma queda menor do que os 8,5% de queda que teve no mês passado, então começa a ter algum nível de normalização nessa queda mais agressiva, e o mês contra mês, uma queda de 0,4%, reforçando a possibilidade do Banco Central Europeu começar a reduzir juros. No Rio Grande do Sul, com o desastre de enchente, o desastre humanitário que está tendo lá, as operações aqui que a gente tem informação, Três Tentos segue operando normalmente, a Randon e a Frasli retomam a atividade hoje, deram uma pausa recentemente, Gerdau com operações suspensas nas regiões, na região ali, a Rumo interrompendo circulação de trem na região, a Marco Polo também com suspensão de uma ou duas das fábricas lá, a Taurus ainda não afetada, a AMB para oferecer helicópteros, embarcações para ajudar no resgate e apoio ali do evento, do desastre natural, e a Braskem suspendendo parte das operações no Rio Grande do Sul. O ministro de Minas Energia falando que o novo CEO da Vale deve ser alinhado ao governo, que mostra o ímpeto de interferir novamente na operação da Vale, tentaram com manteiga lá atrás, imagino que se não deva parar. Acora Saúde com proposta de sair do novo mercado e dispensa de oferta pública de ações compulsória, aquela oferta pública de ações que é necessária quando você chega a um certo nível de participação da operação, e aí teria que tentar fechar o capital e tal, não sei o quê. Veja ali como um movimento ainda sem grandes explicações do porquê, mas imagino que deva ter algo relacionado com um pensamento estratégico do controle que propõe isso aqui, com alguma tentativa de um movimento estratégico futuro, de o porquê fazer isso. A Justiça determinando a suspensão da votação da privatização da Sabesp, que foi feita na Lespe, se não me engano, não lembro ali onde é que foi especificamente, mas teve protesto e blá blá blá, não sei o quê, a Justiça determinando a suspensão da votação, então algo que deve se arrastar um pouco mais. Magazine Luiza matando dívida de curto prazo de 2,1 bi de reais, a gente comentou isso daí na semana passada, inclusive no Compó da Tese, próximo vencimento no final de 2025 da dívida, próxima amortização, então deixa um caminho bem tranquilo da estrutura de capital positivo para a dinâmica de estrutura de capital da operação. Não era propriamente um problema, mas é bom ver eles justamente organizando isso e tirando da frente um peso que podia causar algum nível de aperto no curto prazo. O payroll, criação de vagas nos Estados Unidos, bem abaixo do esperado na sexta-feira, 175 mil novas vagas, com aumento do desemprego para 3,9%, o que dá justamente aquela dinâmica que a gente comenta constantemente. Alguns dados mais positivos, outros menos positivos, abrindo o caminho para a inflexão do macro e possivelmente, eventualmente, início da redução de juros. A Ambipar nomeando mais dois conselhos independentes, então agora o board, o conselho administrativo, composto de sete membros, cinco independentes e dois indicados pelo controlador, o que novamente reforça mais uma vez que aquilo lá que falaram de problema de governança, é uma balela sem noção. Azul passando a Gol também em viagens corporativas, reforçando aquilo que foi dito, de que a Gol entrando em recuperação de futsal deveria ter algum nível de dano ao market share dela, a gente vê reforçado isso, não só em voos domésticos generalizados, mas agora também, desculpa, em viagens corporativas. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a gente tem Grupo Caso Bahia, Pets, Nelgrid, Odonoprev, Moble, InfraCommerce, Fleury, Banco Pan, Saí e Ambipar, e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, sempre, especialmente agora que não vai ter live, tá? Arroba Investir com Sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, na verdade nos vemos agora, semana a gente deve se ver bastante, live estruturadamente, mas deve se ver bastante por short, por avaliação dos resultados que forem divulgados, e por aí vai, tá galera? Beijo enorme, valeu!